No vasto reino de Ellaria, uma terra de riquezas e beleza indomável, a paz foi rompida pelo clé e das espadas e o rugido das chamas. Durante séculos, Ellaria prosperou sob a liderança do sábio rei Ordon, mas agora enfrenta a maior ameaça de sua história, as forças invasoras do reino das Sambras, lideradas pelo cruel Lorde Darion. Capítulo 1 – O Chamado à Guerra O sol nascente iluminava as torres do castelo de Al quando os mensageiros chegaram com notícias sombrias. As tropas de Lorde Darion haviam cruzado a fronteira, saqueando vilas e destruindo tudo em seu caminho. Rei Ordon, com um coração pesado, convocou seus mais bravos guerreiros. Entre eles estava Sareric, um cavaleiro cuja bravura era tão lendária quanto seu senso de justiça. Capítulo 2 – A Primeira Confrontação Os exércitos de Ellaria e da Sambras se encontraram no vale de Arlim. O chão trimeu com o impacto das primeiras cargas, e o ar se encheu de gritos e aço ritmo. Sareric liderou a investida, sua espada brilhando como um farol de esperança. A batalha foi feroz e sangrenta, mas Ellaria conseguiu repelir o avanço inicial, infligindo grandes perdas ao inimigo. Capítulo 3 – A Estratégia da Sombra Enquanto Ellaria celebrava a vitória, Lorde Daryon planejava sua vingança. Ele enviou espiões para semear desconfiança e sabotagem dentro das fileiras de Ellaria. Em uma noite escura, o castelo de Ordon foi atacado por dentro, e muitos guardas foram mortos antes que os traidores fossem descobertos. A confiança foi abalada, mas Sareric e o rei sabiam que deviam continuar lutando. Capítulo 4 – A Aliança Inesperada Desesperado por aliados, Rei Ordon enviou emissários para buscar ajuda dos elfos das florestas de Liria. Apesar de suas diferenças históricas, a rainha Elara concordou em ajudar, enviando um contingente de arqueiros e magos poderosos. A presença dos elfos renovou a esperança entre os guerreiros de Ellaria. Capítulo 5 – A Batalha Final Com suas forças renovadas, o exército de Ellaria marchou para o confronto decisivo nos campos de Herder. A batalha durou dias, com ambos os lados sofrendo enormes perdas. Sareric enfrentou Lorde Daryon em um duelo épico. Com um golpe final, Eryk derrubou Daryon, quebrando o espírito do exército das Sambras. A vitória foi de Ellaria, mas a um custo terrível. Capítulo 6 – A Reconstrução O reino de Ellaria estava em ruínas, mas seu espírito permaneceu inquebrável. Suba liderança de Rei Ordon e a bravura de heróis como Sareric, o povo começou a reconstruir suas vidas. As alianças forjadas na batalha se tornaram a base de uma nova era de cooperação e paz. Epílogo As lendas das batalhas de Ellaria seriam contadas por gerações, lembrando a todos que mesmo nas horas mais sombrias, a coragem e a união podem triunfar sobre qualquer adversidade. O reino de Ellaria floresceu novamente, mais forte e unido do que nunca, um testemunho eterno da força de seu povo e dos sacrifícios feitos para proteger a liberdade e a justiça. Capítulo 1 – O Último Chamado Anos após as grandes batalhas, o reino de Ellaria florescia em paz. Sareric, agora mais velho e cansado das guerras, vivia em uma pequena vila nas montanhas, longe do tumulto da corte. Uma noite, enquanto contemplava o crepúsculo, um mensageiro chegou, trazendo uma mensagem urgente do Rei Ordon. Seu reino precisa de você uma última vez. Capítulo 2 – A Nova Ameaça Ao chegar ao castelo, Sareric encontrou o rei visivelmente.